Mais de 2.700 postos em Portugal registraram falta de combustível nesta quarta-feira por causa da greve das transportadoras que afeta o país desde segunda. A crise levou o governo português a declarar situação de alerta. A medida permite mobilizar militares e forças de segurança para garantir o abastecimento de combustível. A declaração de alerta também obriga os motoristas de veículos pesados a ajudar no transporte de combustíveis caso sejam solicitados pelas autoridades. Além disso, a situação dá prioridade às forças de emergência e segurança na hora de reabastecer. A greve das transportadoras de mercadorias perigosas está causando impacto principalmente nos aeroportos, entre eles o de Lisboa. A greve, que começou na segunda, foi convocada pelo Sindicato Nacional de Transportadoras de Mercadorias Perigosas. O movimento exige a criação de uma categoria profissional específica para os trabalhadores do setor.